Do Paulo Branco, médico-broctologista, olha só as 10 dicas pra você ser penetrado sem dor. Faz sexo anal, sexo passivo, é muito sério, a dor é um tema muito sério, a dor é um sintoma que deve parar a relação. Por isso, algumas dicas pra você evitar essa dor. Controle o ativo, coloque a camisinha no ativo, lubrifique, não deixe de pegar qualquer lubrificante no meio do caminho, lubrificante à base de água, né? E um bom relaxamento. Normalmente, massageamento na pele perianal de tal músculo por 2 minutos faz com que o ânus relaxe e você possa ter a penetração. Usar lubrificante à base de água e não pegar qualquer lubrificante no caminho, isso é um erro fatal. Às vezes o paciente tá na casa que não é dele, tem a relação, já vem até com óleo de cozinha. Pelo amor de Deus, seja responsável com o teu ânus, é um órgão erógeno teu, é como um órgão erógeno teu, né? A região é erógena pra você. Te excita muito pra você que faz o sexo anal. Carinhos com afeto, para evitar contração dos músculos no assoalho pélvico durante a relação. Movimentos suaves, com carinho, com afeto, né? Pra que você, às vezes, você toca de maneira muito abrupta, muito pesada, a pessoa contrai todos os músculos do assoalho pélvico. E você não consegue ter uma penetração sem dor, uma penetração saudável, prazerosa. Não compartilhar brinquedos eróticos, né? De parceiros. Você tá acostumado já a brincar com o teu brinquedo erótico, a penetrar o teu brinquedo erótico. Que tem um calibre, que tem um diâmetro, né? E você consegue se masturbar com prazer. Você chega na casa do parceiro, o brinquedo erótico é duas vezes maior que o teu. Já tive pacientes com lesão grave, importante, proctite, úlcera de reto, né? Edema, hematoma de esfíncter, que dá uma dor insuportável. Então, foi pra casa do parceiro? Foi. Não compartilhe brinquedo erótico também. Brinquedo erótico é o dele. Ele se masturba com aquele brinquedo erótico. Sabe o time, o tempo, do prazer. Tá bom? Então, comandar a penetração inicial e ritmo de um ativo apressadinho, né? O ativo apressadinho só causa danos no parceiro. E o gay gosta muito do sexo casual e do sexo forte consentido. São duas armas. São duas armas. O ânus nunca será uma vagina, né? A mulher no sexo casual, ela batida forte, ela tem uma vagina que tem uma abertura e uma profundidade que permite, sem trauma. O trauma no sexo anal é 11 vezes maior que no sexo vaginal. Por ser mais apertado, fissuras traumáticas, tá? Então, vai devagar. Respeita os tempos. Tá bom? Se você costuma sentir dor na penetração, tenha uma conversa com o ativo para usar o seu dilatador anal nas preliminares. É verdade. Muitos pacientes, eu tenho pouco, ganhei há mais de 20 anos, tem um timing, tem o seu dilatador anal, tem o seu massageador prostático, né? Ele sabe como usar. Como usar? Nas preliminares. Tá beijando. É massa gostoso, né? Aquele afeto. Você já pode fazer com um brinquedo erótico introduzido no ânus. Porque aquela pressão contínua acaba relaxando o músculo esfíncter interno, que dá a pressão de repouso, deixa o ânus fechado. A pressão contínua tirou, o dilatador já introduz. Já a penetração anal. Tá bom? Para evitar acidentes e traumatismos. Se o diâmetro do pênis do seu parceiro for muito grande, se masturbe primeiro com o seu brinquedo erótico, para depois tentar uma penetração com o pênis referido acima. Vários pacientes me citaram isso, né? Você vai com um parceiro, às vezes, você não sabe o tamanho do pênis, você não sabe o diâmetro do pênis, né? Então, muitas vezes, você usa o brinquedo erótico que você tem em casa, se masturba com o brinquedo erótico que você tem em casa, e aí você pode fazer o sexo. Se o pênis for muito grande, maior, muito maior que o seu brinquedo erótico, aí, meu amigo, exige um trabalho, um tempo maior de compreensão, né? Para que vocês dois cheguem a um time para a relação sem dor. Faça a chuca corretamente para evitar o constrangimento do cheque na hora da penetração, que poderá, pelo constrangimento, causar um espasmo do músculo anal e dor durante a incursão anal. Isso é muito verdadeiro, viu? Você fica naquela insegurança do tempo da chuca, do time, naquela insegurança de rolar o cheque, né? Você acaba fechando os músculos do períneo. E o ativo não consegue a penetração. E sabe como é o ativo, né? Às vezes, muito louco de tesão, aí, introduz assim, aí vai te traumatizar, você vai ter muita dor, hematoma de músculo anal, fissura, Então, evita isso aí. Evite colocar objetos no seu reto, como suporte de papel higiênico, lata de Red Bull que poderão machucar. Olha, ontem, anteontem, eu tirei uma lata de Red Bull no reto de um paciente, introduzido por um ativo. Uma dor insuportável, insuportável, feriu, o ferimento da mucosa não retal. Então, não deixa. Respeito é bom e deve ser usado. Se a pessoa está entrando na tua casa com certos vícios, você, ó, deixa de lado. Tá bom? Entendeu bem? Vai te traumatizar, vai te machucar. Não faça o sexo anal na fase ativa das doenças, como fissura, glândula inflamada, doença inflamatória do reto, retocolite ser ativo. Então, é o seguinte, você está com uma doença inflamatória do reto, retocolite ser ativo, tem muitos pacientes, dói, sangra, está ativa a doença, não faz sexo anal. Tanto vai doer, como risco de transmissível, é um viés de contaminação por infecções sexualmente transmissíveis. Está com uma fissura anal, na fase aguda, não faz, tem um erro fatal que os gays cometem. Eles, para satisfazer o parceiro, o novo parceiro, então, colocam lidocaína. Usam lidocaína, lidocaína do lubrificante, para não ter dor. Então, não faz isso, não. Está na fase aguda de qualquer doença, fissura, hemorróide, doença inflamatória, glândula inflamada, trata. Vocês viram no meu consultório, eu trato, ele volta no consultório, eu falei, está tudo bem, agora pode fazer o sexo anal, respeitando relaxamento, lubrificação, penetração prazerosa. Tá bom? Então, bacana, espero que você faça um sexo prazeroso, com essas dicas, você não tenha dor, né, ao ser penetrado. Tá bom? Entra no meu canal de vídeos, proctologista doutor Paulo Branco, siga atuação para receber os novos vídeos, dá um like se gostou do vídeo. Vai lá no meu site, Atras Único do Mundo, com mais de mil fotos, mil fotos, dor anal, sexo anal, passivo, ativo, www.topaulobranco.com.br, redes sociais, facebook, arroba proctologista, você é gay, você é lésbica, você é bissexual, tem um blog pra você, no Facebook, pra você olhar. Muito bacana, né? Muito bacana, adoro o Facebook. E no Instagram, rei os vídeos, histórias, muitas histórias, pra você ver, não dá dúvida também, e o Instagram é arroba procto.lgbt, um abraço. Seccional, sem dor, hein? É só ver suas dicas, tá bom?